Oi, Dalva. Mel, cadê o Xande? Não sei. Não sabe? Como não sabe? Eu voltei com o Nando. Ô, Mel, o que você andou aprontando? Mas cadê o telefone desse Xande? Essa menina? Aí, quer pastel? Não quero pastel, não. Obrigado. Tu tá sabendo que ele deu uma bolsa de marca pra Dona Dete? Olha aqui, Basília. Se você falar isso de novo pra mim, eu juro que eu quebro a tua... Depois não reclama de ser o último a saber. E aí, Ligerinha? Sabe costurar? Por quê? Tem uns contos aí pra você ganhar se fizer um serviço de costura. Segura ou solta? Vou segurar. Então faz o seguinte. Acabar o serviço aqui no barco, dá uma passada lá no Ferro Novo e a gente conversa, tá bom? O que que é, hein? O que que tá pegando? E ali? Tô aqui encomendando os bolinhos com ela, Dona Jura. Eu juro. Já encomendou? Bom te ver. Aninha, Aninha, vocês se atentam, hein? Ficar dando confiança pra raposão, maligeirinho, eles não valem um quanto rasgado a senha. Vai me obrigar a cair no braço com esses dois e hoje eu tô cansada, hein? Alô? Dona Nalva? O que que houve, meu filho? Amel? Mas que menina mais atentada. Tudo bem, Dona Nalva, eu sei. Eu sei, eu vacilei. Tudo bem, Dona Nalva. Eu sei que eu tô despedido. O doutor Leônidas foi bem claro. Na primeira falha me substituía. Pode vir. Pode vir que eu garanto. Eu não vou falar nada com o seu Leônidas, não. Se ele perguntar, eu digo que você vai fazer um mandado meu. Pronto. Olha, eu guardei um pedaço de bolo pra você. Isso, vem mesmo. Tô te esperando. Tchau. Você viu como tá ficando bonito lá fora, Adalva? Ah, eu vi. Eu adoro festa temática. Ai, Maísa, você nunca fez uma festa árabe aqui em casa. Eu fiquei com o trauma desse tema durante muito tempo. Agora já passou. O Lucas me aprontou tantas aqui no Rio de Janeiro que se eu fosse cultivar trauma, não saía mais de casa. É, essas duas não tem jeito mesmo. Ah, vamos lá. Vamos lá ver. Eu acho que ele foi embora. Desistiu. Falou, Mel. Ô, Escobar, você quer dizer pro Nando que apartamento não é lugar pra ensaio de banda? Que história é essa de banda? Ele tem uma banda por acaso agora? Não, ele não tem uma banda, mas ele convidou a banda pra ensaiar aqui em casa. Mãe, é só um ensaio rápido e é só hoje, tá bom? Não, não tem hoje, nem amanhã, nem nunca, Nando. Você esquece que a gente tem vizinho, que esse apartamento tem regulamentos, que o prédio tem um síndico que não deixa. Ô, meu Deus. Escobar! Ô, Clarice, você já falou não, não falou? Então é não e pronto. Eu sei que eu falei não, mas você não fala nada, então parece que com você tá tudo bem. Você tem que falar não também, porque senão eu fico sendo eu a chata e a implicante sempre. Que coisa! Eu não vou conseguir ler esse artigo desse jeito. E a minha palestra é amanhã sobre esse artigo. Só que você não me deixa trabalhar em paz. A minha casa não é uma casa de paz. Ô, Escobar, volta aqui. Escobar! Ô, Mel, pera aí um pouquinho, tá? Eu te ligo depois, porque a minha mãe tá querendo criar um tumulto aqui. Como aí? Se foconha, cara, escuta. Não vou escutar nada, eu e seu pai já resolvemos que isso... Ô, meu pai não, você. Meu pai tá na dele. Ô, Escobar! Escobar! Vem conversar com o seu filho aqui agora e fala pra ele direito! Ô, mãe, você tá estressada, hein? Acredito. Você quer saber de uma coisa, Nando? Traz a banda. Valeu, mãe. Tchau, tchau! Obrigado.